Sonho Sonho é um caminho pra se viajar São emoções que pairam pelo ar Ou enraizadas estão no coração Pensei no peito anelo de se libertar Tancei a alma em se encontrar Sensível a voz de Deus, seu Criador Voa, qual águia toma o céu no pensamento Libere tua alma do tormento Nos braços do amor vai te deitar Oh, doutor Oh, rompendo o ego diante estás do trono Onde o amor e a paz não é um sonho, não, não Diante do Senhor Jesus está A glória e majestade desse lugar É a presença santa do Senhor Deleita-te a minha alma, pode descansar Deleita-te a minha alma, pode descansar Nos braços do espaço de Cristo O amado Salvador A glória e majestade desse lugar É a presença santa do Senhor Deleita-te a minha alma, pode descansar Nos braços do espaço de Deus, seu Criador Nos braços do espaço de Cristo O amado Salvador A glória e majestade desse lugar É a presença santa do Senhor Deleita-te a minha alma, pode descansar Nos braços do espaço de Cristo O amado Salvador A glória e majestade desse lugar É a presença santa do Senhor Deleita-te a minha alma, pode descansar Deleita-te a minha alma, pode descansar Nos braços do espaço de Cristo O amado Salvador A glória e majestade desse lugar É a presença santa do Senhor Deleita-te a minha alma, pode descansar Nos braços do espaço de Cristo O amado Salvador A glória e majestade desse lugar É a presença santa do Senhor Deleita-te a minha alma, pode descansar Nos braços do espaço de Cristo O amado Salvador A glória e majestade 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 Afegada-te a minha alma, pode descansar Obrigado.